O dia do psicólogo é um prazer nessa data comemorativa do dia do psicólogo estar me dirigindo à categoria para cumprimentar por esse dia. O dia 27 de agosto, considerado pela categoria o dia do psicólogo pelo fato de que foi no 27 de agosto, há 52 anos atrás, que a profissão foi reconhecida no país. Esta é uma profissão feminina e foi ao longo do tempo uma profissão de profissionais autônomos, sendo que ela se desenvolveu, se fortaleceu e cresceu e passou a ocupar outros espaços da sociedade, estando presente hoje em todos os setores, público, privado e nos três poderes da República, nós temos psicólogos e psicólogas que estão trabalhando. Tenho a honra de ser a terceira mulher que preside o Conselho Federal de Psicologia. E em nome do plenário que dirijo, cumprimento a todos e agradeço a categoria que tem feito toda a diferença para que a psicologia brasileira seja o que ela é hoje. É muito bom ver esse trabalho e poder comemorar, também lembrando que nós tivemos alguns ganhos profissionais este ano com a aprovação do PL das 30 horas, a rejeição do PL do ato médico e a inclusão do psicólogo no simples. O profissional de psicologia que vem, ao longo de meio século, tratando de melhorar as condições de vida do povo brasileiro, as condições de trabalho, vai ver agora, incluído na pauta estratégica do Conselho, a criação de um centro de orientação do trabalho em psicologia para ver o seu trabalho valorizado, conhecido, divulgado e respeitado. Parabéns, psicólogos, pelo seu objetivo.